Ei, pessoal! Shalom! Bom dia pra vocês que estão aí do outro lado. Vocês não me conhecem? Talvez vocês não me conheçam. Eu me chamo Isabel. Estou aqui para interagir com vocês. A partir de hoje, vocês vão conhecer um pouquinho da minha rotina. Vou estar mostrando pra vocês como é pesada a vida de uma dona de casa. Às vezes a gente acha que dona de casa é fácil, mas não é fácil. E eu vou estar mostrando pra vocês. Vem comigo? Vou mostrar pra vocês como está o estado da casa. E vocês vão vir juntos comigo a organizar essa bagunça. Tamo junto? Posso contar com vocês? O meu Instagram está aí pra vocês irem lá me seguirem também. Tenho lá stories abençoados pra vocês. E tem também todos os dias aqui no canal. Deixe o seu joinha. Já vai logo me seguindo. Porque isso vai fazer muita diferença pra mim. Tá bom? Muito obrigada. Olha só. Olha como que amanhece a casa. Olha. Mostrando pra vocês a realidade da casa. Tá vendo? Olha. Olha o estado desse banheiro. Olha. Olha o sabor Czech. Olha o que amanhece. Olha. 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 O que é isso? 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 O que é isso?